Olá pessoal, eu sou o Bernardo Balcerotto, sou um dos editores do livro Farmacologia Aplicada à Acucultura, que será lançado na Feira do Livro de Santa Maria. Eu estou aqui para convidar vocês a participar dessa feira. Esse livro que nós estamos lançando, ele traz vários capítulos lidando dessa parte de Farmacologia Aplicada à Acucultura, escrito por pesquisadores de várias partes do país. Então temos nesse livro abordagens enfocando tratamento farmacológico para ectoparasitas, para endoparasitas, a utilização de anestésicos, a utilização de antipúlgicos. São informações que não existem em livro nenhum em português e dificilmente vocês encontrarão alguma coisa em inglês também. Então acho que vale a pena adquirir esse livro para ter essas informações que são muito úteis na área da agricultura.